Ó, para, para tudo, sem neurose, para tudo, para tudo Que chegou ele, é o KMBC, e é DJTJ do MDP, agora o bagulho vai ficar doido Me fode com força fumando um skunk que eu sento na pica Gemendo teu nome, cara de tralha, cintura ignorante, só colocadão Só colocadão, só colocadão Fica de quatro, aproveita que esse é o momento, fica de quatro, vai De quatro ela vem jogando, eu vou colocando e falando Toma, de frente eu coloco, toma, de lado eu coloco, toma, de lado eu coloco, toma, de lado eu coloco, toma, sequência violenta Toma, 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 decência violenta Que coisa violenta Vou cair em linguadinha Vou cair em linguadinha Vou cair em linguadinha Vou cair em linguadinha Na per Só tá forte essa pica Só colocar dano Só tá forte essa pica Mas se é que não para Essa puxa tá bandida A macheta e não para Essa puxa tá bandida Só colocadão Pra quem pensou que ela é santinha Ela tá transando há muito tempo Olha a bondadorinha Olha o peitinho crescendo Olha a bondadorinha Olha o peitinho crescendo A bondadorinha Olha o peitinho crescendo A bondadorinha Olha o peitinho crescendo Olha a bondadorinha Olha a bondadorinha Eu vou botando, 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 botando Eu vou botando, botando, botando E a minha piroca vai ser peretando Eu vou botando, 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 botando Eu vou botando, botando, botando E a minha piroca vai ser peretando Vem, vem, vem safadinha 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 Vem, vem safadinha Vem, vem safadinha Vem, 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 vem